Fala meus companheiros de YouTube, faz alguns dias que eu não subo aí o meu diário das criptos Vou dar uma resumida na minha carteira e principalmente em como eu estou montando essa carteira Qual que é a minha linha de raciocínio para eu construir um portfólio que talvez seja vencedor Não sei se eu vou acertar ou não, deixa eu tomar uma aguinha Mas a ideia aqui é estudar os ativos e montando essa carteira sem dar win E fazendo entradas fatiadas para fazer saídas fatiadas Também construir aquele martingueio, comprando nas quedas, vendendo na alta Não é todo o ativo que vai acertar Ah, então esse é um dos motivos que eu dei uma diversificada na carteira Então o que eu fiz? Eu peguei mais ou menos o modelo de investimento que eu tenho E que eu uso para fazer a minha carteira de ações e a minha carteira de fundo imobiliário Então eu fiz o seguinte, eu delimitei uma quantidade máxima de moedas que eu aceito ter na minha carteira Então eu coloquei um número lá E eu pré-definir um valor de aporte fixo mínimo Então toda semana eu tenho a obrigação de depositar na conta da corretora Da Binance, FTX, sei lá, qualquer corretora Um valor mínimo semanal Então eu coloquei lá um valor mínimo semanal 50, 100 reais O meu mínimo semanal vai ser de pelo menos 100 pila Então dá na faixa de uns 300, 400 contos por mês A gente fala assim também toda semana Mas tem semanas que eu sei que eu não vou ter condições de depositar os 100 pila Mas enfim, a disciplina é depositar toda semana uma merreca na conta da corretora Então por enquanto eu estou nessa faixa de 100 reais Mais ou menos 400 reais Aí o que eu fiz? Eu delimitei também um valor máximo de percentual com base na minha carteira Então tipo assim, não faz sentido eu ter Sei lá, eu tenho 10 mil reais no meu patrimônio total E eu tenho 7 em cripto Não sei, talvez até faça sentido Enfim, aí é muito pessoal de cada um Então eu delimitei uma porcentagem Que eu não quero que as criptos tomem uma porcentagem muito grande Até porque eu não conheço o mercado Eu estou estudando e eu estou entrando nele agora E é um mercado que eu já vejo assim Que tem um monte de atualização aí por vir Eu acho que em alguns lugares a regulamentação vai pegar Enfim, tem um monte de alterações aí Tem esse mercado de DeFi vindo E Web3, Metaverse Então eu acho que tem tanto coisas boas como coisas ruins Então eu acho que é importante a gente delimitar um risco Porque se você errar todas as suas escolhas Pelo menos o financeiro que você vai perder ali Vai ser um financeiro que você aceitou Desde o começo da entrada da carteira Aí, na minha carteira Deixa eu ver se eu pego a planilha no Excel aqui Vou pegar Não vou editar esse vídeo Vai ficar do jeito que eu estou gravando Porque a gente às vezes é... Vou fazer umas coisas editando bonitinho e tal Não sei o que Mas na real a gente acaba não compartilhando o que anda fazendo Então o que eu fiz? Eu peguei minha carteira de cripto Tá aqui minha carteira de cripto Então até pra vocês matarem uma curiosidade Eu estou com esse valor E eu iniciei esse meu projeto em... Deixa eu ver... Em... Outubro Dois meses aí de projeto Então é um projeto que eu espero colher fruto deles aí Dele pro ano que vem Então tá aqui Então esse é o valor do meu aporte E a minha posição da carteira agora Então mesmo com todas as quedas e recuperações E quedas e recuperações aí de todas as moedas Do valor total que eu aportei lá Eu estou com esse valor aqui ainda Estou com esses 1.600 aí Estou perdendo, sei lá, 40 Nem considero, né? Tá praticamente no 0x0 aí a minha... A minha carteira de cripto Então, aí Dentre os ativos Eu acho que Assim como nas ações Eu acho que as criptos Elas estão ganhando também Essa estrutura assim, né? Então existem Subsetores ali Tipo NFT Uma carteira lá de blockchain, né? As principais Aí tem o Web 3.0 Que vai vir aí com força Tem a... A carteira de DeFi também Tem todo esse... É... Esses pontos aí, né? De... De empréstimo De várias coisas aí Que precisa, né? Da infraestrutura de DeFi Enfim Então, subdividi aqui Aí minha carteira Tá mais ou menos Nesse esquema aqui Então, a minha carteira Tá mais ou menos Nesse esquema aqui Nesse esquema aqui A divisão da minha carteira Tá aqui Então, eu tenho 40% No portfólio principal O que que é meu portfólio principal? Eu tenho Bitcoin Aí eu tenho Ethereum Eu tô considerando a Ripple Nesse portfólio principal A Ripple tem um enrosco jurídico aí Que talvez... Pode ser que destrave valor E... E eu vejo a Ripple como um... É um bom projeto Assim, né? A gente pode falar É um meio de pagamento Tem gente grande que usa E a Link Que é um pouco menor Então Tenho ela E tenho a... A Solana também Que a Solana tá aqui embaixo Que ela tá... Tô fazendo Então, minha carteira principal É 42% Eu coloquei uns 40% Dessa carteira principal Como essas... Essas moedas aqui Que essas eu pretendo realmente fazer Holding dela Então tá azulzinho esses 40% Então São as moedas que eu pretendo fazer hold Por que que eu pretendo fazer hold? Bitcoin Porque é Bitcoin, né? Acho que tem que ter uma porcentagem dele Ethereum Porque tem muita gente usando Ethereum Tem muito projeto Tem muitos jogos Os NFTs Enfim Tem os problemas, né? De custo Da plataforma da Ethereum E tal Mas eu acho que tem uma demanda Muito grande pela Ethereum Então, tipo Acho que não dá pra deixar de ter A Ripple Comentei agora há pouco A Link Eu estou estudando A Link É... É uma plataforma de blockchain também Um pouco menos utilizada Mas é algo que eu preciso entender Tanto que eu não aportei mais nada nela Pra entender um pouco melhor E a Solana também É uma que ela tem uma velocidade De processamento muito maior O custo menor E tem também uma infinidade aí de jogos Tem um monte de coisa já rodando na base da Solana também Então, por esses motivos Essa é a minha carteira principal Aí vamos pegar O que eu tenho de NFT Gala Eu tenho YPG Eu tenho Mana E Hélice Eu tenho O que mais aqui? NFT E tenho a Sandbox Então Eles somam uns 20% Aqui da carteira Eu acho que esses 20% Até com 34% Porque a Gala subiu pra cacete Vou colocar Porzinho aqui Então Gala É um projeto legal Mas eu achei que as atualizações de Gala Não ficou legal Não jogo Eu só Eu só invisto no projeto mesmo Não tenho A intenção de jogar Por enquanto Apesar de Falar da dinheiro e tal Mas pra mim Tem muito jogo aí Que é a pirâmide da porra Tem um mau perigo pro cacete Com o GG Tem uma parte de leilões De NFTs É uma plataforma bem legal Tá envolvida com um monte de jogos Então é tipo Dá a impressão que é um fundo Dos NFTs É um negócio muito louco Aí tem a Mana que é jogo Lc que é jogo E a Sandbox Então dessas aqui A Sandbox é uma apostinha Que eu tenho Vou tentar carregar A Sand A Mana também Que é aquela Decentraland Tem essa Ange aqui também Que é NFT aqui também Então E tem mais essa Ange Então essa é minha carteira HNT E GRT Eu deixei como Web 3.0 Eu preciso dar uma estudada Tem alguns ativos Pra incluir aqui Como a áudio Tem algumas outras coisas Pra dar uma incluída aqui São ativos aí Que pode Ter bastante coisa Relacionada Então GRT É parte de processamento De dados De pesquisa De usuário É muito louco o projeto Mas é só um projeto Tanto que é baratinho O token por enquanto E a HNT É a Helion Tem um processo aí De internet Decentralizado Deles aí Com os roteadores É muito louco também O esquema E é uma apostinha Também que eu fiz Tirando que essa HNT Ela tá de livro Se você olhar Se você olhar o gráfico dela Semanal Ela tá Eu tava dando uma olhada Nisso aqui O gráfico semanal dela Tá De O médio fica lá em cima É doida O médio tá aqui Eu tô comprado Mais ou menos aqui Então correçãozinha Perna de alta Correção Aí ameaçou Arromper essa região Opa Aí fez um pullback Nessa região de topo Aqui aparentemente Tudo pra Aí Pra surfar E mais uma onda de alta Tirando o gráfico dela Aí eu tenho a carteira de DeFi Aqui Tem alguns pontos aí Que eu preciso Começar a estudar um pouco mais aí Pra entender realmente Quais são os papéis promissores E tem essa spell aqui Que é uma que está na lista Quais são os papéis mais promissores Pô Ricardo Como é que você chegou Nessa carteira aqui Então eu E alguns amigos Fez um catado geral aí De internet De outras carteiras E tal E a gente tem um start Então a gente selecionou Um monte de papel Ó Vamos colocar esse Tirar esse Colocar aquele E a gente foi colocando E tirando alguns papéis Assim bem a olho Pra dar um start Porque Ah mas eu vou começar Eu vou começar Eu vou comprar o que Cássio Tem que começar Velho Tipo pô Primeiro aporte É Eu não sei o que eu vou fazer Meu Compra Bitcoin Ah mas eu não Compra Ethereum Mas faz um primeiro aporte Abra a conta na corretora Entenda o que que é Cada coisa ali Então se a gente não tivesse dado Um start Talvez Eu não tivesse entendido Pelo menos as classificações Aqui dos ativos Um monte de coisa Que eu venho descobrindo Então Esse foi um ponto Aí após esse catado Que a gente fez E tal A gente montou Essa carteira Aí que que a gente Que que nós estamos fazendo Agora no nosso grupo Entendendo quais são Os ativos ali Até pra tirar Ou colocar um ativo Dessa nossa carteira E É Aumentar talvez ali A aposta Em algum Em algum ativo Em algum segmento Em alguma coisa ali Que seja um pouco mais promissora Então Falei até agora De um monte de coisa Que a gente vem fazendo E em momento algum Eu estou usando Tanto análise técnica Pra isso É Tô usando mais Pra colocar em alguns pontos Colocar algumas compras Né Que Pô Vou fazer um aporte Em Bitcoin Por exemplo Então se você olhar O gráfico do Bitcoin É bem nítido Que não tá Numa tendência de alta Tá enroscado Você entendeu Tá numa região de topo Pô Vou fazer um aporte De 500 reais Do Bitcoin Pô Não dá pra você comprar Uma aqui Talvez deixar uma oferta Pendurada aqui Mais ou menos Assim Se ele der uma pancada Pra baixo Aí às vezes Você acaba comprando melhor E tal Então Uso o gráfico Basicamente pra isso E uso A plataforma da Vector Pra me ajudar E a me localizar Onde estão meus preços E só também Basicamente isso E uma outra coisa Que eu faço Também Tô começando a colocar Uma merrequinha Dos ativos em stake Tá vendo Eu coloquei esses Três caras em stake Aqui ó Em uma semana Aí me deu Um real Vou ficar Acho que não dá nem um real Dá quanto Três Trinta Com vinte e três Ixi Dá sessenta centavos Vou ficar rico Aí uma merrequinha ali Que eu coloquei em stake Então o meu conselho é Se você quiser fazer Alguma coisa Se você quiser Entender algum mercado Mudar sua carteira Fazer qualquer coisa E diversificar Enfim Você precisa dar um start E você precisa Começar de algum ponto Seja um ponto certo Ou um ponto errado Você tem que primeiro Dar um start Então Essa aqui Só quis compartilhar Mais ou menos O racional aí Num vídeo bem Avulsão aí Com vocês Do que eu venho fazendo Com as criptos Não postei mais nada Das criptos Nem porque caiu Nem porque subiu Mas é porque realmente Eu não tenho Nenhuma grande novidade Não incluí nenhum Ativo aí Dos que já Estavam de olho Então não tenho muito mais O que falar E o que acrescentar Aí Das criptos Mas está aí Usando a carteira E usando a Vector Como um auxílio Minha conta está lá Na Binance É isso Estou usando a Binance Como Exchange Por enquanto Pretendo experimentar E usar outras E estou na vida Estudando E pô Quanto tempo você gasta Por dia Com as criptos Depende Tem dias que eu tiro Para tirar Para assistir vídeo Tem dia que eu fico Olhando o site Então é uma coisa assim Meia hora Quarenta minutos Uma hora por dia E vai do seu Do seu gosto Mas está mais ou menos aí Se seguir a receitinha de bolo Fazendo os aportes Qualquer investimento Que você fizesse Você vai ser bem sucedido Porque você vai estar Com foco No longo prazo E não com foco Tanto no trading Demorou galera Para quem me assistiu Deixa aquele live Dá uma olhada Na playlist Não opero só cripto Opero opções Opero ações Tenho fundo imobiliário Opero faz bastante tempo Se inscreve no canal Dá uma força Se esse vídeo Te ajudou Você quer aprender Alguma coisa De sobre opções Qualquer coisa Deixa um comentário Interage comigo Que talvez A gente possa Trocar figurinha Ou talvez você tenha Até mais experiência Com cripto que eu E pode até me corrigir Se eu tiver algum ativo Ruim Lixo Aqui por algum motivo Na minha carteira